Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda Nesse vídeo eu venho falar um pouco mais sobre uma nova função do YouTube que ele veio pra agregar no seu canal no YouTube pra quem gosta de trabalhar com o YouTube Bom, aqui se você verificar no meu canal, ele tá aqui ó, estreia agora É uma função no qual você pode fazer vídeos e você subir programando esse vídeo e depois você fazer como se fosse uma estreia que futuramente esse seu vídeo vai ser publicado no seu canal, tá? Eu vou mostrar pra você aqui a função, olha lá, ele fica assim ó, já já tá estreando Tá, deixa eu abaixar pro OK aqui Aí ele fica um minuto Aí aqui tem um bate-papo pra galera aqui, conversar, pra quem que estiver assistindo Tem quatro pessoas assistindo Vou falar assim, e aí galera? Beleza? Vamos ver se alguém vai responder Aí, esse aqui vai ficar como se fosse uma contagem regressiva O que você pode fazer, aqui embaixo, ele vai aparecer uma função pra que você possa, como posso falar, ticar né? Que tivesse estreia, que é no caso daqui ó Você tica esse daqui, quando você programar, tá? O seu vídeo, você tica isso aqui e depois você salva Que ele vai fazer como se fosse uma estreia Ó, vamos ver aqui ó, 21 segundos Uma outra coisa que você pode fazer no seu canal, bem legal também Você vai em criar postagem Olha lá, começou o vídeo ó Aí ó, tá começando o vídeo aqui Vamos ver se a galera vai começar a conversar aí Bora assistir sobre Ganhar dinheiro sem investir Beleza Ó, o que que eu fiz aqui ó Tá rolando aqui o vídeo aqui, tá? Eu vou abaixar pra não sair aqui nosso Nosso áudio Aí o que que eu fiz, ó Eu subi um vídeo também aqui ó Um vídeo não, uma imagem Na minha comunidade Eu clico aqui, coloco uma imagem, tá? Escrevi isso aqui pra pessoas Pra as pessoas falarem assim que eu estarei subindo Um vídeo no meu canal E estarei nesse link aqui No qual eu copiei Quando eu editei lá o vídeo, tá? Aqui ó, copiei esse link aqui ó Copiei esse link e colei aqui Aí eu falei pras pessoas estarem assistindo esse vídeo Desculpa o barulho aí Tá tendo uma reforma aí, tá pessoal? Aí ó, a galera é como se fosse uma live ó Tem oito pessoas assistindo agora E aqui ó Agora gostei e tal Então assim, a pessoa lá Olha lá, a pessoa tá gostando Legal, legal Então assim, você pode ir interagindo com as pessoas, tá? Você pode ir passando essas informações pra ela Elas vão comentando Você também vai assistindo o seu vídeo Aí a pessoa vai lá e comenta Ah, Diogo, isso daqui e tal Aí você vai lá e responde Então assim, é como se fosse uma live Mas não é uma live Lembrando que quando está no seu canal Ele vai estar aqui estreia Está estreia agora Porque essa parte agora está passando o vídeo Por isso que agora ele estava chegando no momento de estrear E por isso que ele está estreia agora Vamos ver agora se eu atualizar aqui Vamos ver Se eu não me engano acho que já vai estar rolando Olha lá, estreia agora Já está estreado Então vai ficar pendente Estreia Depois agora quando começar a rolar Vai estar estreia agora E vai estar rolando o vídeo Aí beleza Aqui ó, tá rolando E as pessoas estão assistindo Ó, 10 pessoas Então é Essa é uma nova função Que veio agregar Pra quem que mexe com o YouTube, tá? É uma função No qual as pessoas Interagem muito mais E esse bate-papo Toda vez que as pessoas assistirem esse vídeo Esse bate-papo vai estar rolando Tá, então isso é muito interessante A pessoa vai assistindo o vídeo Vai vendo os comentários das pessoas E se você responder também Vai acompanhar aqui Então é uma coisa muito mais dinâmica Quando a pessoa vai assistir o vídeo Ela vai ver o bate-papo aqui também Então é muito legal Essa questão de você subir o canal E colocar o modo estreia Por isso que esses dias o YouTube saiu do ar E creio que deve ser por causa disso Que eles estavam arrumando E criando essa nova, digamos Modalidade, né Se é que posso falar assim Mas é uma coisa que veio agregar Eu gostei muito demais Sabe, porque eu mexo muito com o YouTube Eu gostei muito dessa nova função Pra que haja essa grande interação Entre os usuários do YouTube, tá? Bom, então acho que eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, né Sobre atualizações também do YouTube Porque eu conheço muitas pessoas Que gostam de trabalhar com o YouTube Mas principalmente A principal função, na verdade É essa interação Que o YouTube, ele deu pra essas pessoas Estar se relacionando Em cada vídeo que você está mandando, tá? Então, se você gostou desse vídeo aí Espero que... Foi um vídeo assim, bem rápido mesmo Falei assim, ah cara Vou mostrar aqui agora aí, né Na hora, ao vivo mesmo Pra as pessoas estarem verificando Que há essa nova função aí Porque muitas pessoas mostram só apenas essa parte Quer ver? Você tem que só ticar isso aqui e tal E beleza Não mostram essa coisa ao vivo aqui Poucos mostraram, né? E eu quero mostrar dessa forma aqui mesmo, tá bom? Bom, então eu acho que fico por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que eu tenha te ajudado também Pra que vocês possam estar por dentro De toda a novidade do marketing digital, tá ok? Bom, então fico por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau Tchau